Eu acho que existem críticas que não vale a pena nem nós comentarmos, né? Inclusive esses dias eu estava vendo uma crítica do pessoal aí que falou que é ultrapassado trabalhar na areia. Algum tipo de crítica desse nível, né? E há dois dias atrás eu vi um mestre postando, né? Um trabalho que ele está fazendo na areia para começar 2020 voando. Então quer dizer, as críticas existem em todas as partes, em todas as áreas. Cabe a gente respeitar, eu respeito as críticas, né? Mas não compactuo com elas. Então nós sabemos aqui do potencial do nosso treinador. A história dele por si só já diz aquilo que ele representa para o cenário do futebol mundial, né? E a gente espera que a experiência dele e a inteligência dele de entender que a cada ano que passa ele tem que melhorar e tem que demonstrar também que ele é um dos principais treinadores do país. A gente espera realmente conquistar títulos. Gente, eu acho que nós temos que dar mais valor ao nosso... Ao Brasil, ao brasileiro, né? Ao nosso produto, produto nacional, né? Ano passado, no Flamengo, Jesus fez um excelente trabalho, ganhou títulos. O São Paulo fez um ótimo trabalho no Santos. Não ganhou no título, mas fez um ótimo trabalho. O Luxemburgo, sem ganhar títulos também, fez um ótimo trabalho. Então eu acho que nós temos que dar valor ao produto nacional. As pessoas vêm de fora aqui e são deuses, né? E a gente esquece um pouquinho daquilo que os nossos treinadores fizeram por nós. E o Luxemburgo é um deles. Então eu acho que... Não é nem o início de um ciclo, porque ele já tem uma história muito linda aqui, né? Então é continuar escrevendo essa história bonita, né? Mais páginas. É um cara, como eu falei anteriormente, que... Nos ajuda muito, vai nos ajudar, me ajudou. E eu creio que vai, com a experiência e a gana dele, sobretudo, de ganhar mais títulos importantes do que ele já tem. E isso vai ser muito importante para que nós, jogadores, façamos que o Palmeiras possa voltar à rota de títulos. Não, não acho que vocês passaram a desvalorizar. Isso aí é você falando de vocês. Não, mas... Enfim, eu vejo poucas vezes um elogio a um treinador brasileiro, né? Ou então, dadas proporções, né? De repente vem uma pessoa de fora e vira um Deus e não é dessa maneira. Pessoas de fora são pessoas que... Eu vejo com muito bons olhos a vinda de outros treinadores, jogadores, eu digo gringos, sabe? De outros jogadores também, porque isso eleva o nosso patamar. Isso é muito importante, mas sem esquecer do produto nacional. Porque é daqui que vai sair os futuros campeões mundiais, é daqui que vão sair os futuros jogadores que vão dar alegria para a nação, né? E os futuros treinadores. Então, é o que eu penso, é a minha forma de pensar. E eu queria externar isso para vocês, valorizar um pouco mais o produto nacional.